E aí pessoal, olha aí o sapo tomando banho Vou aproximar mais um pouco pra vocês verem Olha ali o tamanho dele Olha as patas aqui A pata dele tá enorme Olha o músculo Precisa ter medo que ele não é perigoso não Depois jogá-lo aqui assim Ele até gosta Vamos pra refrescar ele Pra pele dele ficar hidratada Gosto de tomar banho de piscina Gosto de tomar banho de piscina Olha as patinhas dele como é que tão gordinha Gordinha Ele é um animal musculoso Pra não sair É isso aí pessoal Valeu